Prefalexia é o nome da nova injeção aprovada pela Anvisa para o tratamento de HIV. Ela não está liberada para o comércio, nem para o uso do SUS, mas ela lhe previne, no caso de você fazer ato sexual com pessoas que estejam com HIV, ela lhe previne, faz a prevenção para você não ser contaminado pela HIV. Então a grande expectativa das pessoas é a chegada, a liberação, a comercialização dessa injeção, porque ela vai fazer com que você use a cada 30 dias, 60 dias, vários dias você vai tomar, evita você tomar aquela pílula quase que diariamente. Então é preventiva, não para as pessoas que já têm HIV, vão tomar e vão ficar boas, não é para prevenir o tratamento da HIV. Essa injeção que foi aprovada não é uma vacina, é importante que fique claro isso. É uma proflaxia pré-exposição. Hoje nós já temos essa proflaxia que é oferecida a alguns grupos de risco e ela é composta por um comprimido de uso diário. Esse comprimido de uso diário, a partir de 7 dias, garante proteção contra o sexo oral, contra o HIV no sexo anal e a partir de 20 dias garante a proteção contra o HIV pelo sexo vaginal. Então o que aconteceu ontem foi a aprovação pela Anvisa dessa possível avaliação e implantação do injetável de proflaxia, que seria a aplicação hoje com 4 semanas novamente e a partir daí de 2 em 2 meses. Garante sim uma maior adesão ao tratamento pelo fato de que a pessoa não teria que tomar o comprimido todos os dias e ter essa responsabilidade. Mas isso ainda está em processo de implantação, foi aprovado agora. O governo está ainda avaliando a que custos e a que ponto vai ser distribuído para a população. Provavelmente vai para um público específico, um estado específico fazer esse teste inicial. E você falou também sobre a questão de grupo. Qual a diferença de grupo e a atitude de grupo? Hoje nós temos, eu costumo falar que nós temos poucos grupos de risco, porque quando o HIV foi descoberto no país, no mundo, ele era mais direcionado a alguns grupos específicos. E a gente batalha para tirar essa informação, de que não é um grupo específico que tem maior chance. Qualquer pessoa que tem uma relação sem preservativo vai ter chance de se expor ao HIV. Mas quem tem atitudes de risco em maior quantidade, e algumas vezes alguns grupos ainda possuem essas atitudes, como as profissionais do sexo, que tem um número maior de parcerias sexuais, os usuários de álcool e outras drogas, que também é considerado um grupo de risco. A pessoa que tem o vacilo, tem uma atitude de risco, a camisinha rompeu e vem atrás da proflaxia pós-exposição, que é a PEP, de forma mais acentuada. Também é um grupo de risco específico para a PEP, que são duas proflaxias diferentes. Eventualmente, romper uma camisinha, você nos procura no CTA, e você tem acesso a uma medicação que vai diminuir a chance de você pegar o HIV e outras infecções sexuais. E você tem que usar essa proflaxia até 72 horas. Essa nova proflaxia, que a gente já oferece mais em forma de comprimido, é a PEP. Você toma antes e, se você, caso, se exponha, você não pega. Que são oferecidos aos casais, soros discordantes, uma pessoa que tem HIV convive com a pessoa que não tem. Então, aquela pessoa que não tem, usa como se fosse um anticoncepcional. Tem que usar tantos dias para se prevenir, para fazer o efeito adequado. Se você usar de forma irregular o anticoncepcional, você não garante que ele vai fazer o efeito. Igualmente, a proflaxia pré-exposição, que é essa PEP. Uma vez que seja implantada a injetável, vai garantir muito mais adesão ao tratamento, como os anticoncepcionais injetáveis, garante muito mais proteção. Uma vez por mês você tomar uma injeção, ou a cada dois meses, vai ser muito melhor do que você ter que ter a responsabilidade de tomar todos os dias aquele comprimido. Mas, essa proflaxia é oferecida para esses grupos de risco. As profissionais do sexo, os homossexuais, o homem que faz sexo com o homem, os travestis e as pessoas que fazem uso excessivo das outras proflaxias. Além dos casais sorodiscordantes, que um tem e o outro não tem, e convivem normalmente. Você falou que a proflaxia, ela tem ela comprimido e tem ela injetável. Qual a diferença das duas no uso? A comprimido, você vai ter que fazer uso diariamente. Todos os dias, naquele mesmo horário, tipo um anticoncepcional, uso contínuo. A proflaxia injetável, que ainda não tem disponível no Brasil, mas foi aprovada ontem pela Anvisa, é uma medicação injetável que você usa hoje, com um mês você tem que tomar novamente. E a partir daí, de dois em dois meses. Ela fica bimestral, entendeu? Bimestralmente, você tem que usar, a partir da segunda aplicação. Então, querendo ou não, é mais fácil. É mais fácil da pessoa aderir ao tratamento e garantir a quebra da transmissão. Carla, como é que está o HIV, a AIDS, em Canaão dos Carajás? Os pessoal estão vindo fazer tratamento, aumentou, diminuiu com relação ao ano passado. Abandonaram o tratamento. Qual é a informação que você tem, esses dados que você tem sobre HIV em Canaão? Hoje nós já tivemos, esse ano, na verdade, nós já tivemos mais de cinco óbitos. E são justamente de pessoas que diagnosticaram muito tardiamente, ou que diagnosticaram e não quiseram tratar. E isso agrava a situação. Hoje só morre por conta do HIV quem não quer tratar. Quem quer tratar, fizer o tratamento adequado, as consequências é uma qualidade de vida muito boa. Existem outras infecções muito mais graves. O próprio câncer, o próprio Covid, que ainda tem uma grande influência. Algumas infecções respiratórias. O HIV ainda é grande. O estigma, o preconceito relacionado à doença, que dificulta, inclusive, a questão da adesão ao tratamento. Mas nós tivemos, sim, cinco óbitos. E esses cinco óbitos, a maioria foi de quem não quis tratar. Carla, fale um pouco do CTA, onde é localizado. E fala como é que funciona o atendimento aqui, para as pessoas que têm dúvidas, se tem ou não tem. Mas que querem verificar como está a sua situação de saúde com relação ao HIV. É importante a gente estar sempre lembrando, né? O HIV a gente muito fala em dezembro, com dezembro vermelho. Mas o HIV é todo dia. A exposição pode acontecer todo dia. Não é só no carnaval. É naquela relação sem preservativo que a pessoa acha que não vai pegar nada. Às vezes é naquela vacilada que pega. Então, assim, o CTA não é lugar de julgamento. Ele é um lugar que vai acolher a pessoa que se expôs. Se teve uma exposição e tem dúvidas se daquela exposição pegou algum tipo de infecção sexual, nos procura. Não precisa de pedido médico. Nós funcionamos em horário comercial de 7h30 às 11h30 e de 1h30 às 5h30. É preciso apenas um documento e o cartão do SUS para que possa ser feita a digitação no sistema. O resultado sai menos de meia hora. Não é preciso solicitação médica. Então, a gente fica localizado. Não é muito fácil de encontrar, mas também, uma vez que se descobre, é fácil de ensinar. Duas ruas após a marmoraria tradição, vindo pela UEM Calvalcante. É um prédio que tem identificação da prefeitura, mas ele também tem a característica de ser mais reservado, porque, às vezes, a pessoa não quer ser vista entrando para fazer um teste, que é uma besteira. Hoje, a gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes e, uma vez que se expor, tem que assumir o risco. É melhor descobrir e começar a tratar do que ser, de repente, pego de surpresa em uma internação hospitalar. Carla, uma pergunta que eu esqueci de fazer, mas que eu quero fazer. A injeção, no caso, para uma pessoa que já convive com a AIDS, qual é o efeito que ela faz? Ela não vai ter efeito positivo, por quê? Para tratar o vírus do HIV, hoje, é preciso que existam três tipos de medicações que ajam de maneiras diferentes. Você não usa uma medicação só que age daquela forma. Então, a medicação injetável é só um tipo de medicação, é uma unidose. E a unidose, ela não trata. Então, ela vai, às vezes, até causar resistência ao vírus. O cabotegravi, que é a medicação da profilaxia, ela é uma medicação que não faz efeito sozinha. Então, para tratar o vírus do HIV, para matar o vírus do HIV, não vai ter efeito necessário. Mas, para evitar que a pessoa seja infectada, ela sim, vai ter o seu efeito.